Em nome de Carlos Meirelles, Socorro Meirelles Tamo junto, bebê Desse velhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, de cima pra baixo, falando baixinho E com amor e canga, eu te se faço Vendo chupi, chupi pra bater Joga de ladinho que eu vou ir Tô cara de safada, vai Eu te se faço Vendo chupi, chupi pra bater Joga de ladinho que eu vou ir Tô cara de safada, vai movimentando Eu chamo ele no secador Jardim, o mantejo E até tá cá no pé E até chegar no cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, de cima pra baixo, falando baixinho E com amor e canga, eu te se faço Vendo chupi, chupi pra bater Joga de ladinho que eu vou ir Joga de ladinho que eu vou ir Tô cara de safada, vai movimentando Ai, caralho É pra tocar no barangue Avisa que a diferenciada do Brasil chegou Esquece, pai Atualizou de novo, imbecíveis Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Reggae Na brisa sem fazer a late Tropa do bruxo, todo menino selvagem Que pode, pode que o massaje Pode que elas gostem Que nós vem ter piedade Tropa do bruxo Pode balançar daqui, só tem um moleque assolto Pode, pode, milho solto Fode, fode, fode Só quem tá solteiro, joga você pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Ah, porra, eu chego Fora a Tia Lena, grupo de Carlos Meirelles Socorro Meirelles, tamo junto Eu vou chamar aí no meu sax Rapaz, eu chego, volta pra quebrar Pra brisa sem fazer alarde Trova do bruxo, só tem menino selvagem Que pode faixa e sem massagem Pode que elas roçam que nós não tem piedade Bruxo, trova do bruxo Sobe balançar daqui, só tem um moleque assolto Não pode, não tem um estudo Pode, 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 pode Coloca tudo, bebê Cita do olho Que empolgada E me ensinei Atalizou de novo Uh! Bora, Tia Lena Uh! Escura ele, bebê Uh! Trame de comercial, Gaspar O melhor que tá tendo em Cametá Fabrício Fabrício Essa aqui vocês conhecem Eu quero ver geral cantando comigo Eu não quero ver ninguém parada Joga, joga, joga O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Rola na casa de vovó Já sou desmantelado Vamos beber canchado Vamos beber dobrado Vovó se preocupa Com a razonetinha E briga na calçada Só cantando O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Só que tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Olha o piseiro da moral Segura o velho Segura o velho Segura o velho que eu quero ver Na casa de vovó Só nasceu de mantelado Vamos beber Vamos beber dobrado Vovó se preocupa Com a razonetinha E chega na calçada Só cantando O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar O menino de boa vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Olha o menino de boa vai deixar O menino de boa vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Olha o menino de boba e deixa vovó Vô o menino e vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Joga lá em cima Olha o bisero da moral Vai deixar vovó Só que gostou da moral, joga o mozé pra cima e dá um grito de alená Vixe, bora! Diver, se ele chegou! Eu quero conversar com todas as suas personalidades Diver a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? E agora eu quero falar com seu ex Estava comigo, falava eu te amo, falava de filho Mirava no olho, falava sentido E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Não sei se eu termino ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma fé Já que cê tem várias personalidades Diz Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas Suas faixas E a que me trai é que é solteira Que cê não foi homem De verdade Bora, Thaís Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas Suas faixas E a que me trai é que é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade Padreste na guitarra É nome de estúdio Volca Beleirene Que é verdade É a melhor que tá tendo, bebê E agora eu quero estar Seu ex Estava comigo Falava eu te amo Falava de filho Mirava no olho Falava sentido E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te derro Seu louco E já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas Suas partes E a que me trai é que é solteira Que cê não foi homem De verdade Quem sabe cantar Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas Suas partes Diz E a que me trai é que é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade Agora eu vou chamar ele pra apaixonar os corações de vocês Meu irmão Alicerão, bebê Que bocado, bebê Nome de doutora, Pátia, me sumara em Porto Grande A melhor que eu tô tendo, bebê Antes de tu me postar, me bloqueia Tudo que por inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu possa sobre mim Público que não quer mais vender Que lavou as fronhas só pra sair meu cheiro Que apagora o meu contato e que não tem Mas o dedo que digita mais É o que digita ver Canta comigo, Xelena, vai Possa que não quer meu beijo Quando me aliga e se ver na sua boca Possa que não quer meu dog Quando a minha mão tirar a sua roupa Possa que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Possa que não me ama Inversível, esmalando de amor Diretamente pro teu coração Essa é a folga, bebê Antes de tu me postar, me bloqueia Tudo que por inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu possa sobre mim Público que não quer mais vender Que lavou as fronhas só pra sair meu cheiro Que apagora o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Quem tá apaixonado nessa noite Joga pro lado e pro outro vai Possa que não quer meu beijo Quando me aliga e se ver na sua boca Possa que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Possa que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Possa que não me ama Possa que não quer meu beijo Quando me aliga e se ver na sua boca Possa que não quer meu beijo Possa que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Possa que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Possa que não me ama Chega pra cá, bonequinha No escuro da minha vida, você foi um sol Esse matão Esse matão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Uh, 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 meu milagre marcial Você me trouxe, caminhão de coisas boas Foi minha sorte desfazada de pessoas Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe, caminhão de coisas boas Foi minha sorte desfazada de para rosa Eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar Quem sabe que anda, vai E Deus é muito bom Ouviu minha oração E Deus é muito bom Ouviu meu coração Sucesso, barachô! Pro escuro da minha vida, você foi um sol Nesse matão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Uh, 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 meu milagre marcial Diz, você me trouxe, caminhão de coisas boas Foi minha sorte desfazada de pessoas Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe, caminhão de coisas boas Foi minha sorte desfazada de pessoas Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção E Deus é muito bom Ouviu minha oração E Deus é muito bom Ouviu meu coração E Deus é muito bom Arrocha, barachô! Ouviu minha oração E Deus é muito bom Ouviu meu coração Guarda ele, senhor! Papai, soltinho do sax É nome dele Fala comigo, bebê Uh! Com você no chamele no branco Ou uma sacolinha de supermercado Com dois campanãs no pé Ou até mesmo no chamele no remédado Ou mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Colocando frente mesmo nas três línguas Cheia de sotaque do interior Acorda dois sorrindo como o dia Ou com a cara fechada aí de mau humor E solta, cabarão, ouvir o tinto Ou um jogal que vende e prende o refreio Não mudaria o que eu sinto mais cheio Eu ganhando da loteira E achando que tensões Soltou o meu sonho Diz! Sete milhão de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Esquita pra mim Coisa que eu perco E sobre o amor Só tem uma coisa a ser Você Invisível falando tudo de amor Diretamente pro teu coração Falando frente mesmo nas três línguas Cheia de sotaque do interior Acorda dois sorrindo como o dia Coisa de sotaque do interior Com a cara fechada aí de mau humor E solta, cabarão, ouvir o tinto Ou um jogal que vende e prende o refreio Não mudaria o que eu sinto mais cheio E o ganhador? E o ganhador da loteira E achando que tensões Soltou o meu sonho Sete milhão de pessoas no mundo E você me escolheu Vou me escolher E sobre ser feliz Se amar, apoiar a melhor coisa Que eu perco E sobre o amor Só tem uma coisa a ser Você Cante comigo, vai! Sobre ser feliz Se amar, apoiar a melhor coisa Só que eu perco Só que eu perco E sobre o amor Só tem uma coisa a ser Com você Yeah Yeah Oh, oh, oh Quem gostou de namorar Joga a maçã pra cima aí Quem já sofreu de amor Joga a maçã pra cima Quem já pegou um chifre Joga a maçã pra cima Quem já meteu um chifre Joga a maçã pra cima Canta comigo essa música, vai! E sobre ser feliz E sobre ser feliz Chama, apoiar a melhor coisa Que eu perco E sobre o amor Só tem uma coisa a ser Você Yeah 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 Vamo junto Vamo simbora Invencibente Chegou! Quem tá solteira aí? Vai! Mariana falou com a Juliana Juliana falou com a Rafaela A Rafaela que contou pra Rana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota até pro Tomar Só tá legal não Ponte do mal Mas com carinha de neném Tempos que sentam pro puto Não quer sentar pra Ponte do mal Mas com carinha quebra Ele foge 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 O Alicê é conchego, o Alicê é conchego Segura o bem, a moral de cameta Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra... É lá que eu tô falando Daqui a volta até quando eu passo a caminho lá no ponte do mal Eu não quero ver ninguém parar nessa noite Joga a mão, se é pra cima, vai Ele foge, ele foge, ele foge, ele foge, vem ponte do mal Mas com carinha de nenê, ele foge, ele foge, ele foge, ele foge, vem ponte do mal Ela é de Bahia, marcando presença Ele foge, ele foge, ele foge, ele foge, vem ponte do mal O Alicê é conchego, o Alicê é conchego Ei, oh, ei, oh Bebe a serão, bebe a serão Salva pra mim, bora bonequinha, bora bonequinha, bora bonequinha Não era do que tinha um coração pinado E não queria ter esse papinho safado Não era do que falava Falar de amor mais E olha aí, tá toda preocupada, bebê Vou te batar com a sozinha, vou te ser pechoço Meu nome é cachorro, se sente bem Esse é meu marreto Esse é meu E direto do meu quarto, tu joga de lado E na minha cama só no movimento Esse é meu marrito, eu chamo ele no teclado Jorginho, boca junto Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, pai Ora, velhão Ou era tu que te não fora Que não caia nesse papilão Ou era tu que falava Falava de amor, voz E olha aí, tá toda preocupada, pai Mós de volta, tá coçoso Mandei seu bestou-se, o meu love guachou Esse é meu marrito Esse é meu marrito Não�far tudo, joga de lado e na minha cama Esse é meu marrito Esse é meu Mós de volta, tá coçoso Mandei seu bestou-se, o meu love guachou Sem sentidoМы Esse é meu marrito Esse é meu E direto do meu quarto, tu joga de lado Esse é meu marrito Esse é meu marrito Vai É ser invencível e samarodica, né? Segura Em nome de clínica de estética Doutor Adriano e Simão Cajumar É ser invencível e samarodica, né? Segura É que eu te dava a mão, te mirava a dragar Não queria uma voz Jogue na percussão O jogo viria coroa diferente X, agora bora pra frente Claredão, pá Você não passou, bota isso Quase que eu não serei Quase que eu me errei Quase que eu sinto saudade, mas hoje não tem mais de dizer Não quero love, love, love Não quero love, love, love Não quero love, love, love Tu, ó, quis, quis Não quero love, love, love Não adianta me mandar Não tenho em coração Não tenho mais tempo Pra ficar na sua Não quero love, love, love Não adianta me mandar Só adianta me mandar Eu quero é curtir É que eu te dava a mão, você me dava Não queria romance, só falava o papo O jogo viria coroa, eu tô diferente Diz Diz E agora bora pra frente Você não Quase que eu não esperei Quase que eu sinto saudade, mas hoje não tem mais Não quero love, love, love Não adianta me mandar Não tenho você pra ficar nas ruas Não quero love, love, love Não quero love, love, love Eu quero acusar Rafael Sanx, o sax Eu quero acusar Bora! Bora roxa gostosa Eu chamo ele no sax Rafael Sanx, o príncipe do sax Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amei Desisti, te enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora, bora dona Su Canta comigo, vai! Quem é o louco entre nós E quem disse adeus Quem duvia Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco entre nós Sucesso Sucesso Arrocha lá Alô, D'Erlany A nossa especial loira guida Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora, agora, agora eu quero ver vocês Contando comigo, vai! Quem é o louco entre nós E quem disse adeus Querendo brinca Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco entre nós Bora, tia Helena Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E quem disse adeus Querendo brinca Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco entre nós Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco entre nós Bora, Alicerão! Que pancada, bebê! Cê tá doido? Fala comigo, cara! É só pra machucar demais! Vem no Messines! Imagina tua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Com a peça na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Marcel Batista Saruca Bento Fazendo amor Já pensou que pra você Canta comigo, vai! Só falta Só falta Só falta Dá uma chance Pra ser um boquiagem Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta O velho Só falta O velho Dá uma chance Pra ser um boquiagem Só você não percebeu Imagina tua boca aqui na minha boca A gente acordando de última Galera de baial, tamo junto Falando te amo, não sei Fazendo amor Fazendo amor Eu já pensou que pra você ser Volta aqui Só falta ele Só falta ele Vou dar uma chance pra esse amor que já é Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta o velho E só falta o velho Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Estou sentindo falta de ouvido a voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda assim do cheiro do teu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas fez quem engana Eu não quero atender E o que será que está fazendo? Cantar comigo, vai! E mostre o sinal prazer também Liga a boca Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Já é madrugada Já é madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Já só desce mais uma aí E esse moldão eu vou me acabar E mande sinal pra arrocha E a dobra pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social E mande sinal Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social Alô, tá esse meu Brasil especial Rapaz, eu sou o Giz Deus e Chinista, o Ila Serrão, Tioci, Maquiore O telefone toca Eu penso que é você Mas fez que é engano Eu não quero atender E o que será? Eu quero ver vocês Soltando a voz e cantando comigo, vai E mande sinal Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Já é madrugada Eu não consigo Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Carra, só não desce mais de um aí Esse modão Eu vou me acabar E mande sinal Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social Me manda sinal Prazer que tá velho Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Igual que é rede social Alô, Bruno Braga Beijo, meu amor Alô, Bruno Braga Desculpa se que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser eu te amei Prometo que essa vai Não vou só falar Coração ainda tá Na face de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa Tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Na copa essa tarde de você Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Na copa essa tarde de você Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Oh, 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 oh Isso é invencível Solte o nosso O coração ainda tá Na face de beber Toda vez que ele bebe Ai, cai, sim Quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa Tem que terminar Oh, 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 oh Eu vou te municipal Nem que eu tenha que achar uma compra exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma compra exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Oh, 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 você é inverceível Oh, 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 oh Quem tá solteiro joga a mão pra cima Mas só quem tá solteiro, joga pro lado e pro outro De um lado, pro outro, pro lado, pro outro Quebra tudo Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixou pra tudo bagunçar Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixou Eu tive um amor, que sou amazinho O amor tão bonito Mas que sentada, galopada, rebol Vou acabar fogo na cama, quebra, quebra Mas que sentada, galopada, rebol Vou acabar fogo na cama, aí cê diga pra ela Eu tive um amor, que sou amazinho O amor tão bonito Mas que sentada, galopada, rebol Mas que sentada, galopada, rebol Com sozinha, batava fogo na cama E sabe o que? Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixou pra tudo Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca Eu tive um amor, que sou amazinho Eu tive um amor, que sou amazinho O amor tão bonito Mas que sentada, galopada, rebol Mas que sentada, galopada, rebol Bota uma poluna Eu tive o que? Eu tive o que? Eu tive um amor, que sou amazinho O amor tão bonito Bota não Mas que sentada, galopada Mas que sentada, galopada, rebol Bota a barra, pediu pra parar Quem gostou gritar, ui? Quem conhece essa aqui? Tô só de carro, só de boa, pô surada e calma Obsepando tudo com o mel Porque o grábio tá batendo Quebra, quebra, quebra Calma, calma, calma Eu quero ver geral descendo do chão Ainda tem algumas pessoas que tão meio quietinha E eu não quero ver essas pessoas quietinha Eu quero ver geral no chão Quem não tem hora pra chegar em casa nessa pô Dá um grito aí Então é o seguinte Eu vou chamar o meu bens José, quebra, bebê Joga a mocinha pra cima Joga a mocinha pra cima Só quem tá solteiro Só quem tá bem Eu disse Um, dois, um, dois, cê vai Tô só de carro, só de boa, pô surada e calma Obsepando tudo com o mel Com o pão na mão O grábio tá batendo Tem rabia, tá balançando Tem uma louca de quebrada Não pega a visão O Marcelo ainda mora e o arrespeita Mira, pra pensar da mente que o não é não Essa é a nova, a bela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grábio tá batendo E a rabia tá balançando O coro tá comendo Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra mim Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra mim Pra cima, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E diz A moral chegou A moral chegou Só de boa, pô surada e calma Obsepando tudo com o mel Com o pão na mão O grábio tá batendo Tem rabia, tá balançando Tem uma louca de quebrada Não pega a mãozinha O Marcelo ainda mora e o arrespeita Mira, pra pensar da mente Que o não é não Essa é a nova, a bela Tem bebida, a vontade e o quê? Porque o grábio tá batendo A rabia tá balançando Só quem tá solteiro E tira o pé do chão Quebra Vai no chão, baby 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 Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão, tira, tira Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Tira, 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 tira Eu vou mandar o refrão, não precisa eu te ensinar Eu vou mandar o refrão, não precisa eu te ensinar E o Adão de um ensino, bota o pijico pra E o Adão de um ensino, bota o pijico pra Eu disse puxa o cabelo dela, vai pijico, vai vai Vixe, burraiva! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro A moral chegou, a moral chegou, a moral chegou Eu vou mandar o refrão, não precisa eu te ensinar Eu vou mandar o refrão, não precisa eu te ensinar E o Adão de um ensino, e o Adão de um ensino Preparação te alenar, eu disse Pusca o cabelo dela, vai pijico, vai 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 Vixe, burraiva! Vixe, burraiva! Quebra, pai Quebra, pai Pediu pra parar Quem gostou da moral, joga a mãozinha pra cima e dá um grito O subaritão, o Jardim Alô, Raquete, alô, Real Alô, Raquete, alô, Raquete, alô, Real E essa aqui tá no nosso andei promocional, o brega mais depreciado do Brasil Pegue teu pau, pegue tua damba e vai pro salão, que é brega E pancada, bebê Joga, joga lá em cima, joga pra lá e pra cá Eu vou chamar ele na guitarra, Fabrício, Fabrício, Fabrício Joga, joga pra lá e pra cá, joga pra lá e pra cá Segura o velho, segura o velho Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de elogia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, as ondas a rolar A presa molhada, o meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropica, canchete se sol Bora, dona Azul Repito tropica, importa o som jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia 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 Joga, joga lá em cima, joga lá em cima Bora, 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 corta pra quebrar Fabrício na guitarra, meu nome dele Agora sei, 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 sei Agora sei Que todo meu amor é você E eu te creio Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Deu pro meu coração a você Se eu lhe dei Não me faças mais sofrer Eu amo você Jamais pensei te perder Eu quero você Deu pro meu coração a você Agora sei, 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 sei Agora sei Tá bom, sim? Todo meu amor a você Se eu lhe dei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Joga Essa aqui vai tocar no Bato Sabiá, hein Caramba, joga também, hein No parceiro Sabiá No mochul Joga lá em cima Nome de comercial, Gaspar O homem dos preços baixos de camentar O martelo vai sair do cabo, hein Joga O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo, soprou a luz do luar E girou Yeah Tô me doendo teu amor A luz esmalhada A luz esmalhada O destino revelou o dia Eterno Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Isso não é problema de ninguém Não é da conta de ninguém E você tá no show da banda Inversíveis Pode ficar à vontade pra beber o que você quiser Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou babudinho, não é da conta de ninguém Garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no samba, nézinho Sou um profissional Babudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Sou um profissional Babudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Olha, sou um profissional Estou vivendo Tem gente que não bebe Só morre Eu bebo sim Eu bebo sim E sou vivendo Gente que não bebe Estou vivendo Eu bebo sim Sou um profissional Babudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Sou um profissional Babudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero apagar essa paixão Tem gente que respeitar Estudio J.A.C. Juninho Cametá Nosso produtor oficial Mas sempre com nós Somos juntos Juninho Segura ele Primeiro Mas o Sussu já chegando E é cegão E esse é nosso Brega Raiz Alô Raquete Alô Raquete Alô Raquete Alô Raquete Jorginho Moca Juga Pra você dançar Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Você esquece jamais Eu devo estar escondidinha No seu coração Mas você não me olha mais Ou me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Diz Acho que perdi pro seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado Com a gente amar Eu sofri demais com o pecado Eu sofri demais com o seu amor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não 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 Sola joga Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Legenda por Sônia Ruberti